Agricultores familiares e trabalhadores rurais de Varginha podem ser beneficiados pelo Programa Nacional de Habitação Rural. O gerente da Caixa Econômica Federal, Edson Zanert, explica quais são os objetivos do programa e como ele funciona. PMHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, a finalidade dele, o maior objetivo dele é melhorar as condições de moradia para os agricultores familiares, para todo o pessoal da área rural. Então, melhorar a qualidade de habitação, permitir que as pessoas, que às vezes famílias que dividem uma mesma casa, possam ter unidades individuais de moradia. E como que funciona esse programa? O programa, ele funciona, ele pode ser estendido para todas as famílias que tenham renda anual de até 15 mil reais, que sejam proprietários da terra ou não, o que significa isso. Significa que pais podem conceder autorização para que filhos, netos ou mesmo trabalhadores rurais possam construir a casa numa propriedade da qual ele não seja dono. Então, ele tem a autorização para fazer a construção nessa propriedade, e aí a caixa vai dar autorização para que ele execute essa obra, o proprietário vai dar autorização para que ele execute essa obra na propriedade dele. Nós temos uma entidade organizadora, qual que é o papel dessa entidade? Essa entidade é que vai fazer a seleção das famílias, que vai juntar a documentação, que vai apresentar todos os projetos de engenharia e de acompanhamento para a caixa, e vai fazer o trabalho técnico social até o final da obra. E qual que é o valor de financiamento e quanto a pessoa paga para ter esse programa? O valor de financiamento é de até 28 mil e 500 reais por família. Esse valor é destinado exclusivamente à construção da unidade habitacional. A família, ele é quase todo subsidiado pelo programa. A família vai fazer a restituição de 4% do valor, o que vai dar um total de 1.140 reais, dividido em quatro parcelas anuais de 285 reais, e a primeira tem um ano de carência. Então, ou seja, a família recebe 28 mil e 500 reais, vai pagar quatro parcelas de 285, uma a cada ano, e a primeira daqui a um ano após a assinatura do contrato. E esse recurso é somente para comprar o material, né? Mão de obra não está incluso. A mão de obra, ela pode ser utilizada até 15% do valor do recurso para a mão de obra. No caso específico de Varginha, o projeto de unidade residencial que foi desenvolvido pela entidade organizadora, ele é um projeto maior um pouco, são unidades de até 64 metros, então, para a construção dessa unidade, o recurso não comporta o pagamento da mão de obra. Então, ele seria utilizado para a compra do material, e a mão de obra seria executada, ou com recursos próprios, ou através de sistemas de cooperativo. E como que vão ser selecionadas essas pessoas? Como que vai ser essa parceria entre a Prefeitura e a Matéria? Como que funciona? O nosso grande parceiro é a Prefeitura Municipal, aqui em Varginha, a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Caixa e com a entidade organizadora, nós vamos fazer essa seleção. Então, hoje nós vamos fazer a apresentação, todos os candidatos depois serão direcionados para um atendimento por essa entidade, que vai fazer a verificação do enquadramento, ou seja, de que ele é trabalhador rural, de que ele pertence a um grupo familiar rural, de que ele tem autorização para utilizar aquele recurso na área onde ele pretende, que ele está com a faixa de renda dentro dos limites máximos do programa. Então, todo esse atendimento será prestado pela entidade organizadora.